Deputada, também não está dando aqui não, começou. Cadê? O senhor, eu já passei. É, para assinar. Não, 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 não. Estou para assinar. Todas aqui, todo mundo vai assinar em conjunto. Sempre é assim, todos vão assinar em conjunto. Esse aqui é o da convocação. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição da mesma. Essa reunião destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação da proposição da comissão. O excelente senhor presidente da comissão, da comissão das energias inováveis e dos recursos hídricos. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 122, artigo 122, inciso 3º do Regimento Interno, seja realizado debate público para a resolução, sobre a resolução 482 da ANEL, e os impactos na cadeia produtiva das energias inováveis em Minas Gerais. Obrigado, senhor deputado Tito Torres, deputado Betinho. Essa é uma audiência que Minas Gerais vai fazer, doutor Wilson, para que a gente possa debater juntamente com a ANEL, com a EPE, com o Ministério das Minas e Energia, com a CEMIG, com os empresários, através da FIEMG, a ONS, enfim, com todos os agentes que estão investindo em Minas Gerais e que Minas Gerais possa fomentar a questão das energias inováveis, em especial a energia solar. E agora a 482, essa resolução vai ser alterada, já teve várias audiências públicas, e nós queremos trazer esses atores, principalmente o presidente da ANEL, para que ele possa nos dar um sinal, porque Minas Gerais saiu na frente, na sua legislação, o apoio do poder público em relação a esse setor, a essa cadeia produtiva, e Minas Gerais tem primeiro lugar no Brasil, tanto em megawatts, quanto em quantidade de pessoas que são atendidas, e nós não podemos ser prejudicados por ter tido essa eficiência. Então, nós queremos fazer esse apelo à ANEL, já encaminhamos para a ANEL essas considerações, via e-mail, vou lá pessoalmente levar o presidente da ANEL também, doutor André Pipitino, para que ele possa realmente sensibilizar e achar caminhos para que nós possamos continuar a crescer na questão das energias inováveis, em especial a energia solar. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram aprovados. Um outro requerimento, também do Betinho e do Tito Torres, o excelente senhor presidente da comissão, os senhores deputados que se subscrevem, requer a vossa lenda dos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater o desenvolvimento do setor biomassa de origem florestal para geração de energia no estado de Minas Gerais. Todo mundo sabe que nós temos um mar de florestas de eucalipto e pinhos no nosso estado, também no estado como um todo, em especial lá no norte de Minas, nós temos algumas centenas de hectares plantados, milhares de plantados. Então, é importante que o setor da biomassa possa vir para cá, ela está querendo gerir, fazer a geração de energia no nosso estado, e também ter uma grande ascensão a nível nacional, para que a gente possa discutir sobre a biomassa de origem florestal. Em votação, em discussão, o requerimento. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Esses dois requerimentos próximos, que já estão na nossa lei, na nossa Constituição, convidando o secretário de Meio Ambiente, para que possa vir a essa comissão, para que possa responder aos nossos temas. Então, está aqui. O excelentíssimo senhor presidente da comissão, extraordinário das energias renováveis e recursos hídricos. Os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 4 da liberação da mesa, número 2.705, de 23 de 4 de 2019, que seja encaminhado ao presidente da casa, desta casa, os temas indicados por esta comissão a seguir relacionados, para serem enfatizados na exposição de prestação de contas de gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que aprovamos este ano. Então, os temas. A agilização do licenciamento ambiental de empreendimentos, de geração de energias renováveis, eólica, biomassa e, em especial, a solar. A agilização de licença ambiental de empreendimentos para preservação de água, geração de energia elétrica, abastecimento público e irrigação. E fomento ao uso de energias renováveis na política estadual de enfrentamento das mudanças do clima, que foi debatido também na COP 23, em Paris. Então, em discussão, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Da mesma forma, nós vamos estar também convidando o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, da mesma forma do atendimento do artigo 54. O seletivo, senhor presidente da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Ítricos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos do artigo 4, da liberação da mesa 2.705, de 23 de 4 de 2019, que seja encaminhado ao presidente desta Casa, os temas indicados por esta comissão, a seguir relacionados para serem enfatizados na exposição de prestação de contas da gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a ser realizada em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Ações da secretaria em articulação com o Ministério de Minas e Energia, ANEL, EPE e ONS para ampliação das linhas de transmissão de energia elétrica no Estado, visando possibilitar que os concorrentes aos Leirões da ANEL tenham condições iguais aos outros Estados. Políticas estaduais para empreendimentos de micro e mini geração de energia elétrica. Linhas de financiamento do BDMG para empreendimentos de energias renováveis. Em discussão, o requerimento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência, cumprida a finalidade da mesma, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradecer o deputado Tito Torres e Betinho Pinto Coelho. Foi bem. Obrigado. 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 Obrigado.